Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai estar salvando uma catleia essa plantinha aqui, ela foi mandada aqui pra mim por uma seguidora aqui do canal ela assiste os vídeos aí, já viu vários vídeos em que eu estou salvando essas plantinhas e essa valqueriana, ela estava tentando cultivar, tentou de tudo pra fazer a planta desenvolver mas não foi pra frente de jeito nenhum aí ela decidiu me mandar ela, pra eu fazer o processo de salvação dela, vamos dizer assim e hoje eu vou gravar o vídeo plantando essa catleia aqui e a gente tentando arrumar uma forma de fazer ela se desenvolver novamente vocês podem ver que ela está praticamente sem raiz nenhuma, está bem feinha o enraizamento aí, os bulbos bem murchinhos e aí no vídeo de hoje a gente vai salvar essa plantinha, vai recuperar ela e se você também está com uma planta dessa, qualquer tipo de orquídea que você esteja aí que não está indo pra frente, não em raiz, as raízes morreram tudo acompanha o vídeo de hoje, faça isso, que eu tenho certeza que vai dar certo eu tenho certeza que você vai ter um bom desenvolvimento rapidinho, tá bom? antes de iniciar o vídeo já vai curtindo aí, compartilhando não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas e bora pro tema de hoje então pessoal, olha só, já organizei tudo aqui pra gente estar salvando essa plantinha vou estar utilizando um vasinho de plástico, tá? geralmente eu gosto do vasinho de plástico pra ter um desenvolvimento legal nas plantas geralmente quando a gente planta uma orquídea debilitada em cachepô ou então em vaso de barro não funciona muito bem porque seca rápido demais e não vai ficar nenhum pouco de umidade ali pra planta geralmente isso acelera a desidratação é lógico que a gente nunca pode, né, colocar excesso de umidade aí nelas que não funciona, se você exagerar nas regras, exagerar na umidade a planta vai continuar morrendo, né? mas enfim, tem que ter tudo um controle aí mas geralmente eu tenho mais resultados, né, em salvar essas plantinhas nos vasinhos de plástico então vou utilizar um vasinho como substrato a gente vai utilizar como sempre o carvão porque ele vai auxiliar no enraizamento mais rápido da planta, né? vai ajudar bastante aí no desenvolvimento dela e algumas pedrinhas ainda tá sobrando algumas pedrinhas daquela que eu utilizei, né? eu vou estar colocando aqui também pra poder fixar a planta por cima mas o que vai fazer mesmo ela enraizar mais rápido vai ser o carvão e é lógico o preguinho que eu sempre mostro aqui pra vocês, tá bom? então primeira coisa, vamos observar a planta e ver se dá pra salvar ou não vamos lá, pessoal, olha só a planta, vocês podem ver que ela tá desidratada, né? igual eu falei pra vocês, ela chegou pra mim essa semana que ela acabou me mandando, né? que ela não tava conseguindo ter uma brotação não tava conseguindo fazer a planta enraizar já tentou plantar de todas as formas, né? e não ia pra frente e agora a gente vai tá salvando ela o que a gente vai olhar primeiramente? os bulbos estão desidratados isso não é problema ela não tem nenhuma raiz verde praticamente, tá vendo? tá tudo podre, tudo morta não é problema também a única coisa que a gente tem que observar que eu já falei pra vocês várias vezes aqui no canal é isso aqui, ó o pezinho dos bulbos pessoal, o pezinho dos bulbos estando verde a gente consegue desenvolvimento, né? então aqui, ó a gente pode observar ela tem uma geminha de brotação verde tá vendo? então aqui já tem uma geminha de brotação tendo essa geminha só já vai melhorar bastante aí o resultado, né? a chance dessa planta ser salva é muito grande então, ó ela tá com o risominha verde vocês podem ver os bulbosinhos não tão moles ali no pé tá vendo? que não tá seco não tá morto o pezinho dos bulbos e a plantinha nesses bulbos frontais dela aqui por mais que as folhinhas estão um pouco murchinhas um pouco desidratadas eles ainda estão bem hidratadinhos então tem bastante energia aqui ainda pra ela conseguir se recuperar mais rápido, tá? então a gente observa isso por mais que ela não tenha nenhuma folha às vezes não tem folha tá murchinha, tá feia não vai pra frente faça isso que funciona desde que o pezinho da planta o risominha dela esteja verde vai dar certo agora se já tiver secado morrido o risoma aí dificilmente você consegue salvar essas plantas, tá? então primeira coisa o que a gente vai tá fazendo, ó como as raízes já estão mortas a gente vai retirar o excesso não precisa cortar todas, tá? não tem necessidade de cortar tudo porque ajuda também na fixação e também na umidade essas raizinhas aqui então a gente vai tirar só o excesso mesmo ó, tem um bulbo morto aqui no meio então a gente vai dar uma limpadinha nisso aqui tá vendo? cortei o excesso vou dar uma limpeza que ainda tá com alguns resquícios aí do substrato que ela tava, né? provavelmente isso aqui foi muita umidade às vezes vaso muito grande, né? que acontece isso aqui, tá gente? então toma cuidado Catleia valqueriana, Catleia nobilior odeia umidade excessiva se você replanta e depois o replante você fica molhando muito é isso aqui que acontece, tá? então tomem cuidado em relação a isso a gente já tirou aqui o excesso de raízes mortas, tá? não precisa tirar tudo igual eu falei pra vocês então eu vou manter essas aqui sem problema nenhum, tá? essas raízes que a gente retirou vou tirar aqui da mesa pra não ficar bagunça pra gente tá prosseguindo aí pro replante segundo passo, pessoal a gente já observou a planta tem salvação, né? o substrato já tá aqui já tá tudo organizado a gente vai ver o tamanho do vaso agora, tá bom? então eu tenho esse vaso maior vocês podem ver fica legal ela nesse vaso vocês podem ver que o tamanho, né? do vegetal dela pro vasinho tá legal mas ela não tem muitas raízes então isso aqui provavelmente vai ficar muito grande já colocando ela nesse vasinho pequenininho aqui, ó vocês podem ver, ó que ainda vai ficar um pouco fundo porém vai ter menos espaço no vaso, entendeu? igual eu falo pra vocês o orquide não gosta de vaso muito grande então ao invés de eu pegar ela e plantar naquele ali que ficaria mais legal eu vou plantar nesse aqui que vai salvar ela muito mais rápido, entendeu? então a gente vai posicionar ela nesse vasinho aqui já tá os pedacinhos de carvão ali carvão normal de churrasco, né? não tem segredo isso aí vou tirar ali o carvão porque primeiro a gente vai ter que fazer o seguinte, ó primeira coisa que a gente vai fazer é arrumar alguma coisa pra fixar a planta que igual eu falo pra vocês se você não fixa a planta no vasinho ela não vai desenvolver então pra gente fazer isso um arame vocês vão dobrar ele da seguinte forma, ó fazer um U igual eu já mostrei pra vocês várias vezes aqui uma perninha maior outra menor na menor a gente faz um ganchinho esse ganchinho vem na bordinha do vaso e aqui a gente aperta esse ganchinho pra ter um lugar pra fixar a planta que fique bem firme, né? e que não fique saindo igual aquele aos hastes de bambu que o pessoal geralmente coloca então simplesmente isso, tá? um U com a perna maior outra menor a pequena faz um ganchinho engancha na beirada do vaso e aperta bastante isso aqui com alicate pra ficar firme, tá? olha só, pessoal terminei de fixar tá vendo? então, ó já tá bem firme o aramezinho o que a gente vai fazer agora? eu vou colocar os pedacinhos de carvão ali como a planta não tem praticamente raiz, né? então a gente coloca ali primeiro os pedaços de carvão lembrando que a gente não pode enterrar ela muito no substrato, tá? colocou ali o carvão a gente posiciona ela como é uma planta que a gente tá salvando não precisa ficar observando muito a posição, tá? só vocês colocam aí dentro do vasinho mesmo, direitinho que vai funcionar tá bom? então, ó coloquei ali agora que nesse arame a gente vai amarrar um dos bulbos pra planta ficar fixada pra ela não ficar caindo pros lados igual eu sempre falo pra vocês então, ó vou utilizar esse aramezinho de pão, né? aqueles de embalagem de pão de forma então, eu vou pegar aqui vou amarrar tá? vocês podem utilizar qualquer aramezinho qualquer coisa tá? o que importa é você fixar e deixar a plantinha bem firme ali onde vocês estão plantando tá? então, ó peguei apertei ali vocês podem ver que a planta já ficou firme não tá caindo pros lados e agora simplesmente pra completar eu vou usar a pedrinha quem não tiver pode usar o carvão sem problema nenhum em tudo, tá? eu aconselho usar o carvão porque ele estimula o enraizamento depois que a planta tiver salva se você não gosta quer trocar de substrato não tem problema não, tá? porque a intenção nossa aqui é simplesmente salvar ela agora nesse momento e fazer ela se desenvolver o mais rápido possível, né gente? então, vou completar aqui com as pedrinhas quem não tem pode usar brita, né? essa aqui é um arenito quem não tem pode usar brita ou então o próprio carvão a mesma coisa não tem problema não, tá? então, ó a gente simplesmente completa aqui com cuidado é muito simples gente simplesmente plantar mesmo e depois ter os cuidados certos para ter um bom desenvolvimento já posicionei já plantei ela vocês podem observar ela já ficou bem firme no vaso tá vendo? que ela não tá caindo isso aqui que é o importante se você conseguir isso aqui ela ficar bem firme é só aguardar que ela vai desenvolver uma coisa bem importante o rizoma dela sabe aquela parte que a gente observou se tava viva ou não? essa parte sempre tem que ficar por cima do substrato você nunca enterra esse pedacinho porque se você enterra ele vai abafar e vai acabar morrendo vai acabar secando o rizoma e aí a chance de você salvar a planta vai ser muito menor entendeu? então sempre ele por cima do substrato a gente só tampa só cobre as raízes vocês podem ver aqui a geminha de brotação ficou aqui por cima então não ficou nada enterrado plantinha firme fixada plantadinha num tamanho legal de vaso sempre a gente salva orquídea em vasos pequenos vaso grande demais não dá muito desenvolvimento faz a planta debilitar ainda mais e aí a gente vai pegar um preguinho enferrujado se você não tem um prego enferrujado pode ser um prego novo não tem problema não pega um preguinho coloca ali no substrato isso aqui vai estimular o enraizamento dela mais rápido coloca ela mais próximo das raizinhas que vai ajudar muito na recuperação e no desenvolvimento depois disso como é se você estiver fazendo isso com a catleia valqueriana eu acho que assim em todas as orquídeas é a mesma coisa então assim não exagera na umidade você só vai molhar quando você ver que secou porque se ficar molhando demais você vai acelerar a morte da planta então secou molha de novo ainda está úmido não precisa de molhar colocar em um ambiente onde o sol não é tão forte porém não pode ser sombreado o dia todo tem que pegar um pouquinho de sol pelo menos um solzinho da manhã para ajudar a fortalecer a planta e fazer ela se desenvolver tá bom mas igual eu falei também não pode ser um sol forte demais não precisa colocar num sombrite de 50 no sol pleno não por mais que a planta às vezes gosta de mais luminosidade nesse primeiro momento que a gente está salvando ela colocar em um ambiente que pega sol porém não é um sol forte demais para não acelerar a desidratação da planta uma coisa importante ela não tem raiz verde então por mais que a gente molha ela não vai reidratar imediatamente ela só vai conseguir mostrar um desenvolvimento e reidratar novamente quando sair raizinhas novas e essas raízes conseguir sugar a umidade para voltar a reidratar a planta então até lá você vai molhar só quando ver que secou é normal amarelar várias folhas e cair porque agora ela tem que tirar energia de algum lugar para brotar e emitir raízes novas então é super normal muita gente às vezes faz o plantio começa a amarelar uma folhinha a pessoa desiste e acha que não vai funcionar isso é normal ela vai se adaptar aqui agora vai gastar energia para enraizar novamente vai gastar energia para soltar um broto de novo e fazendo isso ela vai desidratar um pouco os bulbos antigos e pode acabar perdendo algumas folhas por causa disso porque ela vai retirar a energia dali para emitir um broto aqui na frente e conseguir se salvar tá bom adubação pode adubar normal pode colocar o adubinho orgânico que ajuda muito também mas o maior segredo é isso aí mesmo deixar ela firme no vasinho plantar direitinho e agora é só aguardar que logo logo a gente vai ver um desenvolvimento e aí eu vou mostrar para vocês aqui o resultado tá bom então igual eu falei para vocês é de um inscrito aqui do canal que ela assiste os vídeos aí ela viu os vídeos aqui onde eu estou salvando várias plantinhas ela decidiu me mandar essa aqui para a gente estar fazendo o processo de salvar ela tá aí feito na verdade ela me mandou duas agora eu já vou estar fazendo o plantio da outra da mesma forma e é isso tá eu espero que vocês tenham gostado agora é só esperar ela se desenvolver ela se recuperar novamente para ela voltar para a dona dela né e eu espero igual eu falei para vocês aí que vocês tenham gostado desse vídeo espero ter ajudado vocês de alguma forma qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou estar dando uma olhadinha e vai curtindo o vídeo aí se te ajudou de alguma forma se você achou legal curte compartilha não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e também de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar vídeos e dicas novas como essa vocês receberem aí tá bom um beijão para todos fica todo mundo com Deus e até amanhã em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas tchau tchau pessoal tchau